Se eu adivino, porque eu não me amareço a capilar anjado, oh Se eu adivino, porque eu não me amareço a capilar anjado Se eu adivino, porque eu não me amareço a capilar anjado Se eu adivino, porque eu não me amareço a capilar anjado Se eu adivino, porque eu não me amareço a capilar anjado Se eu adivino, porque eu não me amareço a capilar anjado 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 Amém. 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 Abraão, Abraão